Música Agora eu me lasquei, hein? Tem que sair lá na rua, lá, velho Sem dobrar demais Vamos ver se vai dar pra ir O outro motor aqui, ele tá me ajudando ali, hein? Acho que já deu o que já Go, 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 go Bo, go, go, go Yeah, yeah, come on, come on Come this way, come this way, yeah, yeah Come, come more, 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 more Thank you Yeah, you, go, come on, go, go, go You're good, you're good, yeah Yeah, tromboneyssor Aqui é a motora Vêi Olha aí pessoal, virei tele aqui Caralho, tá bem colado aqui Vêi Não tô vendo ali, caralho Vamos dar um anzinho aqui Tá muito colado lá O cara já falou pra mim ali, não te ajudo não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, mais uma Foda-se Tá muito próximo aqui da seca Mais uma Só mais uma, acho que já vai dar agora Isso aí Lá deu Que merda hein Aqui vai pegar na cabina também Vamos puxar mais pra lá Agora sim Latada cara Ele ia pegar aqui ó Na cerca aí O cara já falou assim Não, você tem que vir sozinho lá Eu falei assim Pô, só olha o portão pra mim Não, não Puromuxa hein Tá mostrando o clandestino Raiz Acho que aqui Deve dar né Vamos lá Falar com o homem Mais uma vez Depois tem que sair da rua lá de ré Entrega concluída Vamos colocar o segundo aqui agora Que é lá em Bristol Acho que é Amstrong Way Cadê o Tá aqui Gosto aí Já tô fedendo já Amstrong Way Essa mesma Pô, os caras não ajudam nem em fudendo né bicho Cê tá doido? Agora tem que voltar de ré Na rua principal ali Eu pedi lá pra ele Falei assim Olha, tem como parar o trânsito Não Tem como você Não É um vídeo de boa De boa cara De boa, de boa Mas é o crancrã das manobras Então nós Vamos assim mesmo Ali a linha do ônibus Passou um agora ó Então agora não vai passar a outra Eu vou só de butuquinha ali Só metendo a cabecinha Olha lá Ah, o cara vai Uh, beleza O cara vai virar aqui Pegou um pedacinho do passeio ali Olha que sorte Só dá mais certinho Opa Olha que beleza Ninguém pra incomodar Isso garoto O outro já deu sinal Bora Thank you Thank you Agradeço o celular de trás Ah, moleque Eu tô com saudade Essas emoções Hi, hi, hi São muitas emoções Tchau, tchau E aí Vamos lá. Vai chegar lá meio-dia, tem até as duas para descarregar, está no horário bom. Vamos lá, curtiu, já sabe né, like para fortalecer a amizade, é nóis, beijo na bunda cambada, até a próxima. Quem sabe lá embaixo rola outro desse jeito aí né, quem sabe, quem sabe, quem sabe. Vamos lá.